Fala aí galera, beleza? Tranquilidade total? Bem vindos aqui a mais um vídeo do nosso detonado de Resident Evil 4 no modo profissional e sem levar danos. Capítulo agora será o 4 barra 3 né? E bora dar continuidade aqui, já peguem aqui essa carta da Ada. E temos aqui o Mercante, eu vou estar falando com ele. Ele deve ter alguma coisa de novo aqui pra gente né? Ele tem, novos upgrades. E eu vou estar tunando então a minha Red 9, o Firepower dela. Capacidade ainda não, Broken Butterfly, Firepower e Reload Speed também. Shotgun não, Rifle, acho que não compensa ainda pegar o exclusivo dele. E TMP também não né? Então vamos aqui continuando com o nosso detonado. Com esse capítulo né? O penúltimo capítulo da parte do castelo. Aqui nessa árvore terá um ninho, vocês derrubem ele e peguem aqui uma Spinal. Depois você se equipa com uma granada, pode ser explosiva, flash, incendiária, qualquer uma. E vem correndo aqui na direção desse cara, esfaqueia ele. Depois tem outra aqui, você faz a mesma coisa, vem correndo rapidão e já esfaqueia o maluco. Porque assim eles vão estar morrendo né? Com o próprio fogo das tochas aí que eles mesmos vão soprar. E aí vocês matam eles com bastante facilidade. Beleza? Peguem os itens que temos aqui. Então vocês depois subam aqui essas escadas. Aqui vocês podem estar jogando uma granada explosiva né? Tem um jeito de vocês acertarem ali, mais ou menos no meio da fogueira. E matar todos os ganados. Eu não consegui, ficou sobrando dois ali eu acho. Ou mais, sei lá. Tenta matar o Lula daqui. Porque daí assim, olha lá, já morreu. Porque daí assim eu já gasto algumas balas de Red 9 né? Porque eu estou com bastante aqui. E eu posso estar tunando depois a capacidade dela. E vamos esperar o outro ganado. Tiozinho vem vindo aqui ó, subindo as escadas. Você esfaqueia ele né? E matamos numa boa. Acho que agora acabaram os ganados aqui né? Espero ter matado todos eles. Não gosto de deixar nenhum vivo cara. E vamos pegando os itens aqui que eles deixaram. Aqui tem mais coisas pra gente estar pegando né? Tem dinheiro aqui. Aqui dentro do poço tem uma Velvet Blue. Subam aqui. Aqui terá outro barril pessoal. Contendo munições pra TMP. Não sei se essas munições são aleatórias. Não estou muito lembrado. Aqui tem uma Granada Flash sempre né? E aqui temos mais um caixotinho. Contendo 1400 pratas. Depois vocês girem a alavanca aqui ó. Essa manivela, esse Crank. Pra tá abrindo ali o buraco. E a gente vai descer por ele. Estamos aqui então num local subterrâneo do castelo eu acho. Mais um local subterrâneo. Vocês quebrem essa caixinha aqui porque terá uma outra Velvet Blue. E aqui vocês já se equipem com um rifle. Pra gente tá camperando alguns ganados aqui ó. Tá vendo? Tem um Lula ali embaixo. Dá um Headshot nele. Tomou. Depois você mata aquele tiozão ali ó. Com a tocha na mão. Headshot também. Agora terá um outro Lula ali ó. Daquele Lula costuma tá nascendo uma plaga. Só que dessa vez. Não sei porque diabos não nasceu né? Milagre. Tem um outro ali atrás também. Mata ele. A música tá tocando aqui. Mas fiquem tranquilos. Nenhum ganado vai chegar aqui até a gente né? Só falta matar aquele Jailson ali. E agora sim. Podemos. Prosseguir aqui nessa espécie de labirinto. Aqui vocês peguem uma Spinell. Não, não é Spinell. É Velvet Blue. Me enganei. Vou pegar o dinheiro aqui. Desarmem essas armadilhas aqui pessoal. Com a faca né. Pra vocês não estarem correndo o risco de tá pisando em uma delas. Aqui do outro lado tem Velvet Blue também né? E aqui tem mais um ganado. Vou esfaquear aqui a cara dele. Toma aí tiozão. E agora é só finalizá-lo na faca também. Espero que não nasça uma plaga né? Por favor não nasce plaga. Não nasceu. Bom, aqui temos mais um tesouro pessoal. Um cetro da realeza. Acho que fica assim a tradução. E tá tocando a música ainda porque tem um cara da serra elétrica. Um doutor Salvador. Nosso amigo de sempre né? Doutor Salvador. Que de doutor não tem nada né? A não ser que você queira fazer uma cirurgia apástica no seu pescoço aí. Com aquela serra elétrica que ele tem. Deixa eu dar um headshot aqui nele. Esse filho da puta aqui é muito resistente cara. Você vai precisar de sei lá quantas balas de rifle. Pra tá matando ele. Se o seu rifle já estiver tunado no máximo né? Aí vai demorar menos tempo. Só que como o meu ainda não tá. Pra quem não tá ligado o rifle tunado no máximo. Fica com 30 de Firepower né? Aqui eu não sei com quanto que tá de Firepower. Não lembro. Mas não tá no máximo. Mas foda-se. Eu vou matar esse cara aqui no rifle mesmo. Entendeu? Demora o tempo. Que demorar. Ele vai acabar morrendo. Nessa parte aqui a gente vai tá utilizando bastante o nosso rifle. Não só aqui contra esses ganados. Como também contra alguns outros ganados que a gente vai enfrentar mais a frente né? Logo mais a frente vai vir uma parte que eu gosto bastante do jogo. Que você vai subir em um vagãozinho de trem tá ligado? E vai percorrer um caminho aí por alguns trilhos. E vai ser bem bacana porque virão ganados aí pra atacar a gente também. Como sempre. E o filho da puta tá demorando demais já pra morrer cara. Tô perdendo a paciência. Ô filho. Meu filho. Meu filho. Por favor. Colabora. Vamos filho. Vamos morrer? Vamos. Aê. Você atendeu as minhas preces né? Beleza então. Vamos subir aqui as escadas pessoal. E assim que a gente fizer isso mais ganadas vão estar aparecendo né? Só que esses daqui a gente não vai precisar gastar bala com eles. Vocês venham aqui só pra derrubar a escada. Pra tá atrasando eles um pouco mais né? E se vocês quiserem jogar uma granada ali embaixo. Explosiva. Pode tá matando alguns deles. Eu vou jogar uma de fogo. Só pra enfraquecer. Até porque eu não sei se eu tenho granadas explosivas aqui. Eu acho que não. Não vi direito mas acho que não. A última que eu tinha eu gastei né? Naquela parte lá atrás. Então a gente vai esfaquear esses ganadas aqui pessoal. Assim que eles subirem né? Eles vão subir as escadas aqui e a gente esfaqueia eles. Bem tranquilo. Aquela velha estratégia de sempre da escada né? Sempre que tem uma escada você pode tá utilizando ela pra tá fazendo isso aqui. Espero os ganados subirem. E então você esfaqueia. A gente tem que tomar cuidado apenas com o Doutor Salvador. Que tem vivo aqui nesse local onde a gente está né? Só que ele tá no andar de baixo ainda. Pode acontecer. De ele tá vindo pra cá e cortar aqui nossa cabeça pelas costas cara. Só que não vai acontecer não. Porque se fosse pra acontecer ele já teria vindo né? Então tá de boa. Matamos todos os ganados aqui pessoal. Vocês desçam. Pra tá coletando os itens que ficaram né? E aí ó. Vocês estão vendo que não tem mais nenhum ganado aqui. A gente pode avançar. Eu vou tá pegando aqui uma erva vermelha que tem aqui desse lado. E já vou tá combinando aqui. E agora a gente vai entrar aqui de novo pessoal. Porque eu quero tá enfrentando aquele Doutor Salvador que eu falei né? Tá aqui ó. Moscando. Há um tiro de shotgun na cara dele. E esfaquear. Eu poderia matar só na faca? Poderia. Só que vai demorar muito né? Eu tenho esse capítulo inteiro pra fazer nesse vídeo. Já vou matar logo assim. Na shotgun. E enquanto ele estiver no chão nas facadas. Aí já morreu. Bem fácil assim né? Aqui tem uma granada explosiva. Eu tava precisando mesmo. Tava sem nenhuma aqui no inventário. Quebrar esses dois barris. E outra granada cara. Olha só. Mais uma. Eu não lembro se essa granada, essa segunda granada é aleatória. Ou se ela sempre vem aqui né? Mas o importante é que a gente tem outra granada explosiva aí. Beleza? Agora você utiliza a chave da mina aqui nessa porta. E vamos adentrando. Quebrar essa caixa aqui. Veio munições pra rifle. E aqui pessoal. Assim que vocês entrarem. O teto vai tá descendo né? Igualzinho aquela parte do Salazar lá do castelo dele. Só que aqui tem plagas. Então você já se equipa com uma granada flash. E atira aqui. Depois então você pega a Red 9. Ou a TMP. E atira nos pontos vermelhos do teto né? Não dava pra ter atirado antes de... Ter entrado aqui. Foi por isso que eu não atirei. Só dá pra atirar depois que você já tá aqui mesmo né? E o teto começa a descer. Beleza? Peguem os itens aqui. Os tesouros. O dinheiro todo que tem ali naquela tumba. E depois vocês venham pra cá. Aqui tem spinels e velvet blues espalhados pelo caminho né? Acho que nesses vasos aqui. Nesses barris aqui. É exatamente. Tem uma velvet blue aqui. Aqui eu não sei o que tem. Dinheiro. E ali em cima tem outro spinel. Deixa eu só me aproximar mais daqui. Tô mirando certo nessa porra? Não dá pra ver cara. Mas acertei. Vou pegar aqui a spinel então. E a gente vai entrar aqui agora pessoal. E essa parte aqui é a parte que eu falei que eu gosto bastante né? Da mina e do trenzinho. Trenzinho da alegria. Trenzinho da maldade. Seja lá como você queira chamar. Tem um esquema aqui que pouca gente sabe. Que dá pra você matar aqueles ganados daqui. É só você pegar o seu rifle. Acho que até na pistola dá cara. Se você for bom de mira né? Pega a sua pistola. Se for a punisher. Dá pra atirar com uma só bala. Derrubar os três ganados. Mas como eu não tenho mais a punisher. Eu vou fazer isso aqui no rifle. E tá de boa. Agora vocês atirem na alavanca aqui. E vai começar. Eu gosto de tá usando a shotgun aqui pessoal. Pra tá derrubando os ganados antes que eles apareçam né? Mas eu já vou deixar recarregada todas as minhas armas. Tentar derrubar esse cara aqui na pistola. Não deu certo. Filha da puta conseguiu pular aqui. E como ele tá bem próximo. Eu vou utilizar a shot. No Jailson aqui ó. Toma na bunda. Faltou a velhinha lá. Ela pensa que vai conseguir me atirar aquele machado. Deixa eu dar um headshot nela já. Pra acabar com a vida dela de uma vez. Poderia tá nascendo uma plaga ali né? Mas não nasceu ainda bem. E ali tem mais ganados. Deixa eu me aproximar aqui. Já derrubar eles na shotgun. Ó o Lula Inácio ali ó. Que burrão. Pulou totalmente errado. Fora do trenzinho. É Lula. Se você vai antes você é atropelado pelo trem né? E se você vai depois você perde o trem. Tem que ser na hora. Senão não dá certo. Deixa eu pegar esse dinheiro aqui. Antes que suma. E terá essa madeirinha aqui ó. Que vocês podem estar destruindo no tiro. Mas eu prefiro me abaixar aqui. Só acertar os comandos da tela né? E terão mais ganados aqui ó. Vou derrubar eles já com a shotgun. Derrubar o doutor salvador aqui também né? Pra não tá precisando enfrentá-lo. Doutor salvador como vocês sabem é um filho da puta. Tem que gastar muita bala com ele pra matar. E não tem necessidade né? Já tenho bastante dinheiro aqui. Pra que que eu vou matar mais um doutor salvador? Pra que mais 10 mil reais? Eu já matei dois ali atrás. Já tá bom. Dá um headshot logo nesse cara aqui. Pra ele parar de atirar machados né? Já tá virando palhaçada essa porra. Olha o Lula aqui ó. Cheio de querer e atirar machado. Usar aqui uma flecha. Até eu já acabo com as plagas. Usar aqui o rifle de novo pra tá matando. É deu certo. Matei os dois ali. Com uma única bala. Pegar aqui de novo a shotgun. Matar essa tiazinha aqui. Já foi. Porra Jailson. Vai voltar a vida não cara? Voltar a vida não né? Voltar a enxergar. O cara ficou cego com a flecha ali a vida toda. Ó o Lula tomando um tiro no cu. Acho que agora acabaram esses ganados aqui. Vamos pegar os itens. Peguem balas pra pistola ali do lado direito. E aqui mais a frente do lado esquerdo tem munições pra shotgun. Dez balas. Deixa eu dar uma carregada aqui. Voltar. Vou matar aquele Lula Inácio ali ó. Nossa morreu com um tiro só que noob. Bom. Agora a gente aciona a alavanca de novo né? Pega shotgun aqui de novo. E a gente vai matando mais ganados que vão aparecer pelo caminho aí pela frente. Vai ter mais um bagulhinho ali com ganados né? Vamos derrubá-los aqui antes que eles consigam pular dentro do trenzinho da alegria. E vai ter mais um local aqui que vai ter um Doutor Salvador também né? Só que eu vou derrubá-lo antes que ele chegue até a gente. E tá de boa. Somente esse ganado conseguiu chegar aqui. Deixa eu já matá-lo. Tem um ali atrás também. Eu me enganei. Ah nada de machado aqui não tiozão. Tá tirando porra. Morre tio. Morreu. Beleza limpamos aqui. Acho que terá mais uma horda de ganados. E depois a gente já vai passar de capítulo. Isso é. Se a gente não cair do buraco lá. Nossa eu atirei no bagulho aqui pra quebrar e já derrubei o maluquinho ali atrás. Da hora. Falta esse Jailson aqui. Mas eu acho que nem vai dar tempo de matar cara. Porque já vai ter a descida ali ó. E é muito difícil conseguir acertar os ganados. Nem vou tentar cara. Deixa quieto. Vamos embora daqui. Assim que chegar no buraco lá é só a gente pular né? Infelizmente pra você Jailson. Acabou a sua vida. Agora tem que apertar aqui bem rápido né? Pra não tá caindo no buraco também. Eu fui zoar do Jailson lá. Já pensou se eu caio aqui? Aí fodeu né? Mas conseguimos passar pessoal. Abra uma porta aqui. Pega aqui a pedra do sacrifício. E vamos em frente. Não terão mais inimigos aqui no capítulo. Vamos agora subir as escadas. E olha só onde a gente voltou. Vou pegar aqui a minha Red 9. E a gente vai voltar ali no mercante. Pelo menos eu vou tá voltando lá pro mercante né? Pra tá tunando as minhas armas. Vamos ver o que ele tem de novo lá pra gente. Acho que de novo nada né? Só as mesmas coisas que ele já tinha. Igual tava no começo do vídeo. Será o exclusivo do rifle? Acho que não. TMP. Vou tá vendendo aqui minha Shotgun. Já. E vou tá vendendo os itens de cura. E os tesouros que eu peguei né? Vou tá vendendo aqui. E vou tá comprando a Striker pessoal. A nova Shotgun. Já tenho bastante dinheiro aqui. Olha só. Só faltou eu combinar as joias com a coroa né? Acabei me esquecendo que já tenho as três. Quer dizer as duas. E a gente pode tá vendendo agora a coroa da família Salazar. Que é o item mais valioso de todo jogo né? O tesouro mais valioso. Vale 48 mil pesetas. E eu vou tá comprando aqui então a Striker. Já vendi a Shotgun. Posso então de boa tá comprando a Striker. E no próximo vídeo a gente já vai utilizá-la. Vai ser muito delicioso utilizar a Striker. Ainda no próximo vídeo que vai ter um boss né? Pra gente tá enfrentando o boss do castelo. O Ramon Salazar. Então vai ser uma boa. Acho que eu vou tá comprando o rifle. O escope do rifle também. Vou deixar aqui. E acho que eu posso tá tunando também a Striker né? Exceto a capacidade de balas. Porque eu ainda não gastei nenhuma bala. O exclusivo da Striker cara. Pra quem não tá ligado. Ela fica com 100 balas né? É uma ótima Shotgun. Porque ela é mais potente. Ela é menor no tamanho também né? Dá pra você carregar mais itens no seu inventário. Caso você compre a Striker. Porque comparado com as outras Shotguns. Ela é a menor. E ela também é que comporta mais balas cara. Tu nada no exclusivo. Ela fica com 100 munições aí. Então tá de boa né? Deixa eu só organizar aqui minha mala mais ou menos. Colocar essa ervinha pra cá. Essa aqui aqui. E vamos dar continuidade agora. Quer dizer. Tudo que a gente tem que fazer agora. É colocar aquela chave que eu peguei né? Aquela. Esqueci o nome já cara. Aquele bagulho redondo que eu peguei ali embaixo. Tem que colocar ela na boca do leão ali ó. Da porta. Só colocar na boca do leão. Que daí a porta vai tá se abrindo né? E aí. Terminaremos o capítulo. E pronto. Mais um capítulo finalizado. Então vou tá finalizando o vídeo por aqui também pessoal. E no próximo vídeo a gente continua com o detonado né? Caso você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like. Se gostou mais ainda. Favorite o vídeo. Caso não seja inscrito no canal. Se inscreva né? Pra compartilhar toda a série. Falou pessoal. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Fui.